Ainda pegando aí o gancho que o Joelton comentou, né, sobre a necessidade do Goiás buscar um novo técnico, sugerindo alguns nomes, na minha opinião, eu já venho falando isso desde o jogo contra o Operário, não faz mais sentido o Goiás continuar com o Marcio Zanardi, não tem produção, o time entra em parafuso, não tem organização, é um time que até tenta às vezes entender, parece que joga pro treinador de vez em quando, mas não tá dando certo e não tem jeito, cara, se o Lucas Andreno não demitir o Marcio Zanardi, o mais rápido possível, a torcida vai começar tanto a xingar o Zanardi, que isso já tá acontecendo e não é de hoje, se não estiver enganado, desde o jogo contra o Coritiba, o torcedor do Goiás já tá pegando no pé, não era culpa só exatamente dele, porque naquele momento era um Goiás que não tinha tantas opções do banco, então a tendência de você substituir o time e ele acabar piorando um pouquinho era natural, só que ainda hoje e ainda em substituições simples, o Marcio Zanardi não consegue ter a leitura correta do jogo, é uma coisa assim de maluco, tá, e acho que está sentindo também esse momento de pressão, se o Andreno não demite, não toma uma postura corajosa, porque assim, nenhum técnico seria, continuaria no comando do Goiás, nenhum, desde o Hélio dos Anjos até o Pepe Guardiola continuaria após aquela derrota contra o Vila Nova, jogando a bolinha que o Goiás está, e não mudou, mas a gente pegar daquele jogo pra cá, o Goiás jogou bem contra quem? Sendo bem sincero, do jogo contra o Vila Nova, passou o jogo contra o América, bom jogo do Goiás, principalmente no segundo tempo, mereceu a vitória, ok, tirando essa partida, né, se a gente voltar desde o jogo contra o Sport, o Goiás só jogou bem contra o América Mineiro, e aquele milagre nos minutos finais contra o Guarani, que eu nem vou considerar um jogo bom, porque foi terrível, acho que a pior atuação disparada do Goiás na Série B deste ano, então não vou colocar 5 minutos aqui como análise de bom jogo, né, não tem cabimento. O Zanardi continuando, e o torcedor, ele naturalmente vai começar a pensar o seguinte, pô, o cara não evoluiu, o Goiás não joga nada, está quase que no meio de tabela na Série B e não demite, o que que tem aí? Tem malandragem, tá, e o torcedor não tá errado em pensar isso, não existe malandragem no Goiás, óbvio que não, só que o torcedor, vendo a situação, a necessidade de mudança e não acontece, o que que o torcedor vai pensar na hora? Ah, é porque é amigo dele que ele não tá sendo demitido, é óbvio, o torcedor vai pensar isso. É o certo? Não, mas como eu falei, é a cabeça do torcedor, tá, não concordo com nenhuma das partes, não acho que há, digamos, malabarismos, né, do Zanardi pra ele continuar no Goiás, mas a postura da diretoria do Goiás até aqui, ela é medrosa, tá, pra não dizer outra pra lá, ela é muito cautelosa. É, e acho que pelo que jogou o Goiás até aqui na Série B, o Zanardi não merece essa confiança toda. Em jogos difíceis, o Goiás só jogou bem, jogo difícil, contra adversário direto, o Goiás só jogou bem contra o Sport e contra o América Mineira. No restante, o Goiás levou sufoco em todos os outros jogos. Perdeu pro Havaí, perdeu pro Mirasol, vinha de uma sequência de seis jogos, né, se eu não estiver enganado, sem ganhar fora de casa, isso não pode, tá, isso não pode. Pro Goiás desse tamanho na Série B, eu entendo que há dificuldades, a Série B é um campeonato muito para ele, mas ainda assim, fora de caso, o Goiás basicamente não jogou bem contra ninguém. Acho que o jogo mais controlado do Goiás foi aquele contra o Brusque, ainda lá no dia 5 de maio, no restante, sufoco, né, o jogo contra o Santos também até foi uma postura ok do Goiás naquele momento, né, o vacilo, as falhas individuais estão entregando alguns pontos pro Goiás também nessa segunda divisão, mas o fato é que o Goiás poderia jogar muito mais. Porém, porém, como sempre, o Marçal Nardi vai continuar no Goiás, tá, eu já até falei isso no vídeo do pré-jogo, já é uma diretoria medrosa, né, isso daí é o primeiro ponto. E segundo, o Goiás jogou hoje, não perdeu, né, ok, não perdeu, e a partida da Copa do Brasil já é na terça-feira. Lá, contra o São Paulo, no Morumbi, o Goiás vai poder jogar dessa forma feia que o Zanardi adora, no contra-ataque, de jogar recuado, tentar até mesmo 3 zagueiros e 2 volantes, lá vai poder por quê? Porque o empate ou até mesmo uma derrota, sei lá, por 1x0, não será o fim do mundo pro Goiás. Só que assim, eu tô falando isso há um tempão, o Goiás tá jogando pra frente, empurrando com a barriga, tá naquele discurso que, ah, a Série B é muito disputada, olha aí, o Havaí tava na liderança, agora já tá na décima colocação, só que o tempo tá passando, tá, na virada do turno, você vai ver, não vai tá tudo embolado igual agora. Algum time, pelo menos uns 4, 5, vão engatar essa sequência e descolar. Era pra ser o Goiás, era pra ser o Ceará, não estão sendo, né, o Santos, nesse momento é o time que tem maior gordura. Então o Goiás, ele está perdendo tempo em trocar um técnico que não deu certo, ah, ok, uma tentativa válida, mas não está mais funcionando. Ah, eu já teria demitido, volta a dizer, desde o jogo contra o Vila Nova, o Goiás procurado naquele momento, sendo bem sincero, eu traria o Jair Ventura. É criticado, ok, mas o Jair Ventura, em qualquer time que ele chega, ele consegue cumprir o objetivo. Então isso daí, acho que é um ponto chave pro treinador. Independente se jogar feio ou bonito, o Zanardi chegou com essa expectativa de ser um time composto de bola, um time que tinha um domínio, um controle do jogo, que chegasse de pé em pé. A gente já viu isso em determinado momento da Série B, mas não vê mais. E se vai empurrando com a barriga, volta a dizer, as boas opções do mercado, elas vão acabando. A Série B, ela vai ficando mais distante, né, a pontuação pros primeiros times dentro do G4. E já são dois resultados inaceitáveis na Serrinha. Empatar com o Série B e também essa derrota contra o Chapecoense também, que foi o fim, né, o ápice desse Goiás do Março Zanardi, que entra em parafuso, leva o gol. Um Goiás que não consegue jogar bem durante 90 minutos, não estou falando de dominar, de não correr nenhum risco, não é isso. Mas de pelo menos ter o controle da partida. O Goiás não conseguiu controlar quase que nenhum jogo nessa temporada e perdeu aquele ímpeto ofensivo. É um Goiás muito medroso, leva um gol, acaba se contentando com aquilo, recua todo mundo e faz um segundo mais no abafo, como foi, por exemplo, contra o América Mineiro e ainda levou pressão nos minutos finais. Falta vontade, falta organização, falta o entendimento tático dos jogadores com a ideia do Março Zanardi. O time não funciona, isso é bem claro nas atuações do Goiás. E volta a dizer, o Goiás está empurrando com a barriga. E a tendência é que vai continuar assim. Vai continuar o Goiás, cantando aqui o roteiro, não vai demitir o Zanardi, vai jogar contra o São Paulo lá. Se não levar uma goleada, o Zanardi vai continuar mais uma vez, o Goiás enfrenta o Novo Horizontino, perde. E aí talvez o Goiás pense em mudar de técnico para o próximo jogo, que será já contra o São Paulo na Copa do Brasil. Eu até compreendo essa, vamos colocar assim, não vamos demitir porque tem esse jogo contra o São Paulo. Enfim, ok, ok. Após a vitória também, mesmo jogando péssimo contra o Guaranei, eu entendi. Por quê? Pô, como que demite o cara com o ambiente de vitória? Enfim, não tem jogo, não tem como. E se mudar? E se conseguir engatar? Até jogou bem, né? O primeiro tempo contra o CRB. O Goiás sempre conseguiu demonstrar alguns bons momentos de futebol jogando na Serrinha, nessa segunda divisão. Mas a postura no segundo tempo, a forma, tá? A forma de empatar, a forma de jogar, ela é pife. Pife pra não dizer outra coisa. Lembrando, tá o link da Pix Brasil aqui embaixo na descrição pra você fazer a sua aposta. Vou ler aqui alguns comentários de vocês também. Que beberam água, né? Já 11... é quase meia-noite já, né? Próximo comentário do Thiago Hélio. Ele fala que o Goiás é naníaco. Não, escorre completamente. Desde a entrevista dos três pra teto e de mim, é um atraso da vida. Eles querem negócio, sim. Isso é verdade, tá? Mas quem que vai tirar do Goiás? Eu? Não. Você também não, então... Infelizmente, essa é a realidade, né? Mas o Goiás não é naníaco, tá? Naníaco... o clube naníaco nem na Série B chega, né? O Goiás pode ser um clube médio, mas... O Cosme Oliveira, técnico fraco, muito. O Zui imagina o Kuka no nosso Goiás. Mas esse seria um bom técnico, tá? E acho que o Goiás, ele precisa sim, tá? Com o Marcio Zanardi. Uma hora ou outra vai cair. Precisa contratar um técnico experiente, tá? Esquece, aposta. Vamos abrir um pouquinho o cofre. Dá pra subir. O Andel Dias. Se manter o Zanardi, não ganha do Novo Horizontino nem do Amazonas. Do São Paulo é do Ostaca. Concordo completamente. Talvez aqui do Amazonas, o Goiás numa bolinha. Agora do Novo Horizontino, lá, esquece também. Não ganha. O Cosme Oliveira pede fora o Zanardi. O Thiago Wellington nunca pensei em dizer isso, mas hoje é melhor torcer contra o Goiás devido a essas árvores de rapina. É, eu nunca vou torcer contra o Goiás, né? No sentido, assim, de ir pra um técnico sair, ou pra um jogador, ou por causa de um dirigente, ou por causa de um jornalista, jamais. Torcer contra o Goiás é impossível. Só que a gente desanima, né, o Thiago? E isso é bem claro. Eu, se comparar as primeiras lives aqui, não lives, mas pós-jogo, enfim, que eu comecei ainda lá em 2021, era muito mais animado, né? Hoje com o Goiás eu sou bem, muito mais pessimista. Não é de hoje. Não é dessa Série B do que otimista. E um dos fatores também, esta forma do Goiás ser gerido, tá? O Rodrigo Silva, enquanto manter os análises, o time vai passar vergonha, não adianta. Jogo dentro de casa, é ideal ganhar pra subir, e esse time não consegue. Não, não é o ideal, é obrigatório, né, Rodrigo? O Goiás tem que ganhar, pelo menos, no mínimo, 12 jogos em casa nessa Série B, no mínimo, assim. Não parece. Sete amigos, ele afirma, o Goiás não vai subir, não deu liga, infelizmente. E era o natural, né? Depois de um planejamento horroroso, igual o Goiás fez, mesmo contratando bons jogadores, que tem nesse elenco, o Goiás deixou de novo pra cima da hora. Já tinha comentado isso, tá? A minha expectativa do Goiás, antes da chegada do André, não era essa. O Goiás ia fazer um elenco tampão, só pra não passar a Série B com tanto sufoco, e pensar no ano que vem. Tentou, né, contratou, acho que ainda, mas é decepcionante. Era o Goiás pra ter, no mínimo, no mínimo, os três pontos de hoje, né? Isso era inegociado, e também uma postura, um... vislumbrar, um futuro, vamos colocar assim, melhor, mais positivo. Não parece ser esse caso do Goiás, tá bom? Não esquece de conferir o link da Pix Brasil, aqui embaixo na descrição da nossa live. Também a Atitude Multimarcas, com o gordinho mais gente boa do Brasil, você fechando o negócio com a Atitude Multimarcas, compra e venda de veículos seminovos, aí você ganha uma camisa do Goiás na hora. É só falar que veio aqui pelo YouTube do Goiás nosso, beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldicos. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.